Seja bem-vindo, games e tutoriais. E aí, galera, tudo beleza, tudo tranquilo? Bem-vindos de volta ao Portal Night. E eu estou aqui, recém-level... 8. Eu tava level 30 antes. Eu resetei o game, porque não tava dando certo, os portals, e eu resetei minha Steam. E agora o jogo ficou em português. Ali tá escrito, os cavaleiros vazios criaram um portal. Descubra a ilha que existe além dele. Como eu não posso recusar um bom desafio, então eu vim fazer. Eu só ia trazer quando eu estivesse no mesmo level que tava antes o jogo. Mas isso aqui é coisa nova, coisa que não tinha antes. Só que realmente eu tô muito fraco pra enfrentar qualquer coisa. Mas... O que que me bateu aí? Deixa a tartaruga nojenta. Vai daqui, seu bicho lazarento. Ai, ai, ai. Eu tô ralado agora. Vamos criar outra pedra aqui. Porque eu acho que o outro portal vermelho que eles tinham criado tava bugado. Eu não sei se vocês lembram, no último capítulo eu mostrei que não dava pra entrar. E eu dei uma olhada de cantinho ali agora. Aquele ali é amarelo. Olha só. Só que tem aquelas múmias. Todas elas me matam. Qualquer bicho aqui me mata. Eu vou matar esses bichos. Nós vamos botar aquelas pedras ali. E vamos entrar naquele portal. É um tiro dos bichos. Porque eles me detonam a minha vida, né? Olha o buraco que aquele bicho fez no chão. Mas como a gente é arqueiro, a gente bancou sem vergonha. A gente sobe aqui em cima e mata eles. E vamos dar uma examinada no que é aquele portal ali. Eu não sei se vai demorar muito matar essas múmias aqui. Mas eu tô curioso pra ver o que tem naquele portal ali. É um portal que eu não fui. É uma ilha misteriosa que não tinha antes. A múmia morreu. Só que eu sei que essas múmias me matam. Vem cá, sua safada. Olha que bonitinha. Elas não eram assim antes. É diferente agora. Eu tô ganhando bastante experiência, né? Porque esses bichos são um pouquinho leve e mais alto. Bom. Tem um monte de coisa pra cavar aqui. Mas eu não quero cavar. Porque antes não tinha esse portal amarelo. Que a gente não fez. Então vamos aproveitar que isso aqui é uma coisa nova. E vamos olhar. Depois eu vou upar ele de novo. Até o level que tava passar chefe. Aquele chefe e tudo. E esperar os updates direitinho. Só que isso aqui me chamou a atenção. E eu quero ir junto com vocês pra nós ver o que que é. Agora a gente foi pra um lugar diferente. Que a gente não tinha ido antes. Desculpa a minha voz aí pessoal. Mas eu tô com uma gripe assim terrível. Vamos ver o que que se trata. O lar dos exilados. Olha só. Não gostei do nome, hein. Olha só. O mundo dos exilados. Vamos subir aqui pra nós ter uma visão melhor. Pra ver o que que tem. Ai, ai, ai. Tem um túmulo aqui. Nossa, é cheio de bicho. Que lugar mais feio. E eu aqui. Praticamente sem cueca. Só com meus olhos azuis e de pé no chão. Tem uma coisa lá no fundo, ó. A esquerda lá. E tem um portal aqui. Portal não, um buraco. Vamos ver o que que é. Não gostei. Essas múmias são fortes. Eu tenho certeza. Me matou? Que que é isso? Nossa, eu tô fraco pra enfrentar. Ai. Ai, o que que tem aqui? Tem um bicho aqui. Os bichos são perigosos nesse mundo, cara. Eu não quero mexer com esse bicho. Eu me invoquei com aquela múmia lá. Aquela múmia me bateu. Essa múmia sem vergonha. Tô ruim da galera. Olha aqui ela de novo. Fica trancada aí, múmia. Tô correndo a múmia. Nossa, mãe. Ela é muito forte. Caralho. Será que ela ficou lá na porta? Ela ficou lá na porta. Mas tem um outro bicho, múmia. Tem esqueleto. Tem tudo quanto é coisa aqui embaixo. Eu não vou passar por aqui. Já subi. Eu não vou passar por aqui. Eu não vou passar por aqui. Só fazendo manha mesmo. Nossa, acho que eu subi demais. Eu queria pegar a múmia. Espera aí. Vou dar um jeito de matar essa múmia. Tô vendo a cabecinha dela. Eu matei. Eu dei um dente de ancião. Nossa, desse ancião sim leve baixo. É muito ruim, cara. Nós não temos condição de enfrentar essas múmias aqui. Olha só. Vamos só fazer uma aventurazinha aqui. Depois nem que eu venha quando eu estiver mais forte, né? Tem um esqueleto. Esqueleto eu não tenho medo. Ajudante caído. Se você está caído, por que você não prestava, cara? Tem um bicho caminhando aqui. Eu ouço os passinhos dele. Tem outra porta. Eu vou iluminar um pouco isso aqui que está muito escuro. Nossa, fazer aventura nesse level aqui de pé no chão. É pra doido. Se for... Se for... Se for aquelas múmias, ela mata a gente, hein? Eu vou ter que abrir a porta e correr, quer ver? Corre! Corre! Corre, herói! Herói covarde! Tem um monte de coisa brilhando lá. Me matou. Muito difícil. Eu acho que eu vou ter que deixar pra quando for leve mais alto. Vim aqui, viu? Pra nós explorar isso aqui direitinho. Só que a curiosidade... Eu não vou conseguir o fundo dessa mina aqui, nem brincando, né, cara? Essas múmias tudo forte me dando porrada. Deixa eu tomar esse troço aqui. Hum... Me deu um dano de proteção. Quem sabe agora... Cadê ela? Cadê ela? Cadê tu? Cadê tu? Cadê tu, meu irmão? Sai, tocha. Ah, mas eu tô com proteção do frasco agora. Vamos aproveitar enquanto tem essa proteção desse frasco. Vamos ver se eu consigo ver alguma coisa aqui. Nossa, o lugar é sombrio. Onde é que era a saída? Aqui. Aqui, corre. Corre, pula, salta. Nossa, que coragem. É a coragem de um guerreiro. Sendo colocado à prova. Cadê ele? Cadê ele? O que foi esse sem vergonha? Ah... Ah... O cara tava ali no cantinho, safado. Olha a velocidade desse cara de pé no chão, velho. Vou morrer. Cruzes, caramba. Quase morri. Esperar recuperar o tempo de eu tomar mais uma vida. Essa aventura não tá muito boa, não. Nós estamos só apanhando. Estamos apanhando que nem louco. Ah, me matou de novo. É. Tá muito difícil. Olha aqui. Nossa, o bicho já tava me esperando aqui, cara. Maldito. E tem mais um no chão querendo me pegar ali. Mas eu tô curioso pra ver o que tem lá dentro, cara. Cadê aquela múmia? Agora tu morre. Será que ela voltou pra lá de novo? Ih, eu acho que ela tá cheia de vida. Tem que ser esperto pra matar essa múmia. Ah, não adianta. Eu não vou conseguir matar essa múmia de jeito nenhum, cara. Essa múmia. Nossa, uma aranha aqui. Essa aranha é fantasma, não tem como matar ela. Ela renasce de novo. A minha briga com aquela múmia safada. Ah, não. Agora tu vai morrer. Ele me acertou ali. Além de tudo, ele atira umas coisas ainda. Ah, não. Eu vou correr dentro. Vamos correr. Correr o melhor caminho. Vamos deixar ele pra trás, que não adianta. A gente não consegue matar ele. Nossa, mano. Onde é que eu tô? Tem porta aqui. Tem porta. Vamos correr aqui. Vamos só explorar aqui. Um esqueleto. Matamos o esqueleto. É pra ganhar, tipo, um prêmio aqui, ó. Hum. É, não são coisas muito importantes. Deixa eu tirar um negócio de inventório aqui. Tirar isso aqui pra ver o que é esse aí. Ó, um rubi tolamejante. É, mas esse lugar aqui tá muito... Eu vou correr de novo pra lá. É, mas é só isso. É só um do G1zinho aqui. Deixa eu pegar uma... Eu não tô enxergando nada. Vai, isso aqui era tudo coisa. Eu podia pegar. Agora que eu tô fraquinho, eu preciso. Essas pedrinhas desmerilhadas. Esse negocinho, tudo aqui. Já que eu entrei, enganei eles. Mas vamos dar mais uma olhada lá fora. Olha a múmia me esperando lá. Quando eu passar, ela vai me atirar. Tu errou, sua vagabunda. Eu vou fazer, pessoal, tudo... Agora ficou claro. Nossa, olha quantos esqueletos. Ó, aqui tem outra coisa aqui. Não. Nossa, não tem... Nossa, olha quantos esqueletos atrás desse bicho. Socorro. Socorro. Ave Maria, cara. Sai daí. Sai daí, seu bicho. Onde é que eu vou? Olha quantos bichos, cara. Me soltem. Me larguem, seus infelizes. Nossa, mãe, atraiu um exército de esqueleto atrás de mim. É, de repente tem mais coisa pra explorar aqui. Mas foi só pra mostrar esse lugar novo. Tem um dojãozinho aqui. Isso aqui é coisa que não tinha antes. Mas eu não vou conseguir explorar tudo. Ah, mas tem dois. Tem um aqui. Tem outra coisa lá. Que eu não vi o que que é. Eu fico curioso. Eu tenho que ver. Vamos lá. Eu vou com meus bloquinhos de terra na mão. Qualquer coisa a gente dá uma bloqueada de terra. É uma casa. Ah, eu me tranquei aqui, credo. Olha só. Acabei o esqueleto atrás. Ah, tipo uma casa. Nossa, eles estão tudo loucos pra me pegar. Olha quantos. Eu tô aqui, seus burros. Bom, pessoal. Eu tô realmente upando. Porque eu não abri nada dos mundos. Estou recebendo o primeiro boss. Eu vou fazer todos eles. Eu vou deixar como tava antes. Isso aí vai dar muito trabalho. Eu joguei muitas horas. Só que isso aqui era uma coisa nova que eu não tinha visto. Então eu resolvi trazer a gravação pra mostrar pra vocês. Eu vou fazer tudo. Eu vou deixar como tava. Pra gente poder dar prosseguimento a nossa história. Agora eu tô de pé no chão ainda. Coitadinho de mim. Então é isso, pessoal. Isso aqui foi mais um videozinho de Portal Night. Isso aqui era uma coisa que não tinha no jogo. Que eles botaram. Que era do Portal Amarelo ainda. Que antes não tinha. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver mais alguma novidade, eu vou trazendo. E vou deixar ele no mesmo nível que ele tava antes. Pra gente poder finalizar a história depois. Eu espero que vocês tenham gostado desse videozinho. Ele vai ficando por aqui. Até mais. Valeu!